A Mongólia é um país mediterrâneo de um milhão e meio de quilômetros quadrados, mas conta com uma população de apenas 3 milhões de habitantes. A Mongólia e o Brasil estabeleceram relações diplomáticas em 1987. Naquele momento a Mongólia iniciava um processo de ampliação das suas relações diplomáticas. Naquele mesmo ano, estabeleceu relações além do Brasil com os Estados Unidos também. Desde então vem promovendo a consolidação do seu regime político na linha das democracias ocidentais e também um sistema de economia de mercado. A partir de 2007 nós promovemos a intensificação das nossas relações diplomáticas. Em 2007 estabelecemos um mecanismo regular de consultas políticas. Desde então foram realizadas quatro sessões do mecanismo. A última dessas sessões em Ulaanba Tor em 2018. As reuniões de consultas políticas têm mostrado a possibilidade de cooperação em energia, em mineração, educação, esportes, agricultura, sanidade animal e cooperação consular. A Mongólia apresenta um elevado potencial para o desenvolvimento agropecuário, criando possibilidades de cooperação entre o Brasil e o nosso Ministério da Agricultura. Foi assinado com o nosso Ministério da Agricultura um memorando de entendimento sobre agroalimentação e temos interesse em aprofundar essa cooperação. Em 2014 a Mongólia instalou em Brasília uma embaixada residente, a primeira na América do Sul, mas essa missão foi fechada em 2017 em caráter temporário. As trocas comerciais são modestíssimas, atingiram um recorde em 2017 de 5,5 milhões de dólares, quase integralmente exportações brasileiras de remédios e artigos de confeitaria. A Mongólia possui também um grande potencial no setor mineral, que é o principal setor da economia, seguido da agropecuária. Um outro setor que tem despertado muito interesse pela Mongólia é o turismo de aventura na Mongólia.